Oh, as que salvei as duas! E aí meus amigos, Marshall Classics na área, na sétima parte aí de Vampire The Masquerade Blue Line, estamos fazendo detonado aqui no canal, e eu creio que esse vai ser o maior detonado do canal, tá galera? Tem muitos detonados aí, se você ainda não viu, pode ir lá na sessão de detonados, você vai ter muitos detonados, Indiana Jones, Fate of Atlantis, já fiz detonado aí de alguns Tomb Raider, Underworld, Legend, já fiz detonado de Obscure 1-2, Super Mario 64, Conker's Breath of the Day, vários detonados se você quiser seguir aí, mas eu creio que esse aqui vai ser o maior, porque as missões realmente vão ocupar mais tempo. Muito bem, vamos sem delongas, começar aqui, vamos resolver o caso agora da Tereza, eu estava precisando de o máximo de persuasão possível, então eu estou aqui com os pontos, tenho 10 pontos de experiência para distribuir, e eu vou tentar conseguir o máximo de persuasão possível para tentar salvar as duas, então eu vou gastar 6 aqui em Academics, que eu vou conseguir pesquisar e persuadir, se eu tentar Carisma, que custa 8, eu vou só conseguir persuasão para 5, e aqui em Academics eu vou gastar 6, e além de eu conseguir pesquisar mais, eu vou também conseguir persuasão mais, então eu vou dar mais aqui de persuasão, pronto, e agora não dá para me ter mais persuasão, porque custa muito 9, e o Carisma custa 8, então eu vou gastar 1 em Lábia, que é a sedução, e eu vou precisar de 3, e aí eu não tenho mais como gastar, eu só vou ficar com 1, e aí depois eu tenho que melhorar também a minha mais Lábia, e aí o que acontece? Eu vou tentar seduzir aquela mulher lá para pegar sangue dela, que ela me deu fora, mas agora eu tenho Lábia, eu posso conseguir, e depois tentar resolver o meu problema lá com a Tereza e com a Janete, para me passar aí direto para outra fase, vamos lá então, vamos ver o que que vai dar, vamos lá. Aqui, agora eu vou conversar com essa mulher aqui, é a única que eu tenho, o mundo seria intolerável se não houvesse nada tão lindo quanto você, já é sedução, tá vendo? Vamos lá? Stop! Stop! É, faz o meu tipo não, mas para travar os dentes vai servir, né? Então eu tenho certeza, eu acho que você tá, pare você, eu não poderia, mesmo se quisesse, 4. Eu tenho algo, já conquistei, acabou, agora é só sugar, vamos lá. Lembre-se de não matar, já que é isso, você perde a humanidade, e perde a fonte também. Eita, enchi aqui o canuto. Pronto, agora vamos lá, lembrando que é a primeira vez que eu vou encontrar com a Tereza e com a Janete, peraí, sobre a questão do hotel Ascend House, e uma coisa importante agora, é você não ser ludibriado pela Janete, para entregar o pingente, tá? Não entregue o pingente para a Janete, senão tu vai se dar mal. Já é a dica que eu tô dando aqui para vocês, que é um spoiler, mas fazer o que? Vamos lá. Ela que tá aqui mesmo. Vamos falar com ela? Ela já tá tentando me seduzir. A Rinha Vitória, sim, eu trouxe isso para a Tereza. De fato eu tinha, deixa eu dar uma cantada nela, de fato eu tinha esperança de me encontrar com você. Ela sabe escolher as palavras. Toda este tempo, Janete, o que faço em seus pensamentos? Sedução. Hum, que coisa, hein, sou? Pervertida. Vou chamar de pervertida. Sim, mas não vou dar para você, apesar das suas cantadas e das suas seduções. Eu não darei isso a ninguém além de Tereza, aí ela vai começar a chorar, rimada. De modo algum. Pegue isso. Não, por favor, acalme-se. Eu não lhe darei a mínima intenção, sua cadela louca. Não, eu não vou chegar ao extremo de chamar ela de cadela louca. Sei que ela é, mas eu não vou chamar. Então, o segundo. Não, por favor, acalme-se. Sim, claro. Tá certo. Aqui está. Não. Você conseguiu. Não. Você poderia parar? Você está me deixando louco. Para agora. Eu entendo, mas ainda assim não posso dar isso a você. Eu entendo você, Janete, mas eu posso dar isso para você, tá? Quatro. Eu sinto muito em ouvir isso, Janete, mas eu realmente preciso dar isso a Tereza. Cálice de uma vez por todas. Eu darei isso somente a Tereza e ponto final. Não ser tão ríspido com ela, porque depois eu posso me dar bem na situação. Então eu vou no três, tá? Eu sinto muito em ouvir isso. Eu realmente preciso dar isso para a Tereza. Bom, agora ela vai tentar fazer outra jogada para você se dar mal. Não aceite fazer esse serviço para ela. É outro detalhe. Corte esse teatro de aluno de colégio e me diga que droga você quer. Não, esqueça. Estou ficando doente com as constantes incumbências de você escar delas. Estou dando fora daqui. Está vendo que, dependendo da humanidade, esses diálogos vão mudando e você vai ficando mais agressivo, né? O que eu posso fazer para um sorriso na sua face? Isso depende do que seja. Vamos lá. Por você, qualquer coisa. O que eu devo fazer? Eu preciso falar com o Tung. Isso não está ajudando. É... Eu três aqui. Deixa eu ver o que ela vai falar. Eu pensava que nós passamos por isso. A Tereza não está aqui. Até que ela ouça isso dela, Bertram está como uma espécie de vento no céu de abertura. Invisível. É... Estou escutando. É o seguinte, você entende? É a última coisa que estou fazendo por você. Não, certo. O que eu tenho que fazer? Certo, eu vou cortar as pinturas. O Toreador é um cara que ama a arte. Ele nunca faria isso. Destruir... Olha lá, está vendo o quarto? Destruir artes? Eu nem penso em tais odiosas ações. Eu recuso. Adeus. Eu também não vou roubar dinheiro da caridade. Bom, isso aí não era tanto preocupado, porque eu sei que não é para caridade. Mas destruir arte, não. Quatro. Hum, pretty please for me. Vai para você ver, cara. Ela tenta te seduzir de tudo quanto é jeito para você fazer o trem para ela. Destruir arte é onde está o meu limite. Faça isso você mesmo, a cadela psicótica. Eu não sou ferramenta de ninguém. Ao inferno com você, seu irmão. Destruir arte é onde está o meu limite. Esqueça, adeus. Tchau. Beleza. Agora, eu não cedi. Bom, cambada. Eu tinha esquecido de vir aqui conversar com o I, e a chance de eu somar um pouquinho mais de experiência aqui para conseguir ver se eu consigo mais persuasão é conversar com o I, e finalizar aqui o caso da Lily. Vamos ver se eu consigo pelo menos dois de experiência. Se eu conseguir, eu estou bem... Vamos ver o que vai dar aqui. Eu ganhei um de experiência. Precisava de mais um. De nada, cuide bem dela. Ninguém pode ser deixado daquele lugar. Fiz o que era certo. Vamos sair daqui daqui. É muito perigoso aqui. A Rose falou que algo grande vai acontecer. E eu não quero estar aqui quando o Jack vai sair da caixa. Pegue isso para o que você quiser. Eu não quero. Eu não quero. Pensar em respeito. Obrigado, I. Boa sorte. Quanto tudo desabar... Não gostei nada disso. Se a coisa pegar fogo, provavelmente será minha culpa. Vamos conversar com ela aqui. Oi. Como estão indo as coisas com ele? Boa sorte para vocês dois. Você provavelmente quer de volta suas coisas aqui. Pegue. Vocês crianças ficam longe de confusões. Vampiros apaixonados. Vocês dois formam um grande aeroporto. Papel colado. Deixa eu devolver as coisas para ela. Você provavelmente quer suas coisas. Dois. Obrigado. Ah, ganhei humanidade. Mantenho seu amor vivo. Ah, quem sabe era isso que faltava para mim resolver o problema da Tereza, hein? Agora eu estou com a humanidade cheia. Mas eu acho que não é, mano. Eu ganhei um de experiência. Vai ficar faltando um para mim conseguir o que eu quero. Vamos lá. Galera, aproveitando aqui. Vamos lá olhar o... Eu tenho uma missão que eu tenho que dar uma olhada aqui no Pier. Para poder ver o negócio do estripador. Vamos lá. Opa, tem um lobo ali. Olha lá o lobo. Olha o lobo. Oh, fugiu, mano. Foi para lá. Deve ser o Beckett, mano. Se não me engano. É o Beckett mesmo. O Beckett é muito engraçado. Vamos ver. Nossa, é só chegar lá e ver. Está resolvido o problema. Aqui, galera. Olha só. Um fliperama, mano. Ah, estou em casa. Rampage, um fliperama de Atari do River Raid, mano. Pitchfall, cara. Mas não tem jeito de jogar. Olha aqui uma máquina de pinball do Call of Duty. Essa está bem feiazinha, né? Um Rampage. Uma Blood Quest, provavelmente esse é desse inventado. Outra River Raid. Olha o Kuro Ski que é esse aqui, cara. Que Rei Neturro. Outras máquinas. Call of Duty. E outra Pitch. Olha o barulhinho. Ah, cara. Esse é o somzinho que realmente era muito legal. Olha, tem um guarda aqui, velho. Vamos lá ver o estripador. Caramba, mano. O cara arrebentou o sujeito com tudo. Será que os policiais já deu o objetivo concluído? É só isso, então. Vamos voltar lá para o Ice Doom. Bom, galera. Tem essa missão aqui, então, da Janete. Que ela me pediu para cortar as pinturas da galeria. Da outra vez eu não tinha feito isso. Mas eu acho que para salvar as duas, eu tenho que fazer essa missão. Então, eu vou tentar fazer essa missão agora. Para ver se eu consigo salvar as duas. Vamos lá. É aqui nesse lugar. Você ainda não fez a ligação? Uma persuasão, viu, Vigila? Um dos artistas sacaneou o diretor. Então, eu estou aqui para remover a sua arte dessa posição. Eu sou aquele que vai pregar a sua cara na parede, se não me deixar entrar. É fácil, G. Eu tenho uma licença de arma de classe C que me permite que eu carregar um piloto para defensoras de defensoras. Mas quando as coisas se tornam aqui, e acredito que eles fazem, eu peguei a midnight especial. Agora, nós não queremos isso, do nós? Uá, saiu! Então deixa ele lá Vamos invadir o cara Tem que ser com uma faca mano, o jogo decide que tem que ser com uma faca Ah tá, tem que ser na ordem certa Caim matou a Bel Caim podia Lilith Caim é amaldiçoado Então vai, Caim matou a Bel primeiro Depois É amaldiçoado E depois Ele pega com Lilith E depois Agora vou ter que enfrentar um bicho aqui mano Deixa eu só pegar um machado E isso Tchau Quanto que eu tenho de humanidade? Se eu pegar esse dinheiro agora Tem um dinheiro aqui Você também tem que ter um pouco de Você tem que ter um Pelo menos Se não me engano 4 de persuasão Eu tenho com 5 Qualquer coisa faz com 5 E pelo menos sedução Também um pouco de sedução Segundo alguns relatos Então a gente vai tentar Chegar e agora Tentar salvar as duas Que é o objetivo que eu tinha Para ganhar mais experiência Ok? Vamos lá? Ok Bom, como vocês já devem ter percebido, vocês estão entendendo a coisa toda agora, né? A Janete e a Therese, na verdade, são a mesma pessoa. Na verdade, ela é uma malcaviana e, portanto, todo malcaviano tem uma demência. Você pode jogar com malcaviano no jogo também, se você quiser, inclusive. E os diálogos mudam tudo, é muito louco você jogar com malcaviano também. Mas o que acontece? Então são as mesmas pessoas e eles fizeram aqui uma trança só, você viu ali, né? Para mostrar que a Janete é ao mesmo tempo com a roupa da Therese. É muito doido essa parte, se você, quando você chega aqui pela primeira vez, você descobre e você fica puto das calças. Mas é isso aí, vamos tentar salvar as duas, né? Aí, por que vocês estão brigando? Você perceba que já está dando uma terceira opção de diálogo que normalmente não dá. Que é justamente para você salvar as duas. Se não aparecer esses diálogos azuis, você não consegue salvar as duas, tá? Você vai salvar a uma ou a outra, tá? É, por que vocês dois estão brigando? Não é claro que eu vou salvar a noite desse devianto, backstabing-oar? Você percebe que, apesar de sua condição, ela ainda... Fornicate com a raiva, não menos. É tão espécieis, tão incómoda. Você é uma das topas, querida, irmã, ou eu deveria dizer que é uma pequena chica de papá? Você quer saber apenas como você pode ser um baronho de Santa Monica? Bom, pelo que vocês estão vendo aí, a Janete acusou a irmã dela, aquela mesma, de incestos, galera. Caramba, mano. Bom, continuem usando o Persuasão Azul. Pare com isso agora, as duas. Não tenta me enxergar, eu tive que me enxergar, a sedução, a relação com meus inimigos, e as consequências disso. Mas eu não vou adorá-la mais mais. Adorá-la? Querida, irmã, você fez tudo o que você poderia me enxergar. Você adorou me enxergar, junto com todos os outros esqueletos. Eu sou a boa chica, você é a malha. Você não fez nada mas pensar contra mim, quando eu tinha o nosso melhor interesse em coração. E após isso, eu sempre me enxergari seus erros. Eu me enxergo de você. E essa é a forma que você me enxerga? Me enxergo de mim? Você não fez nada mas me enxergar, me enxergar por todos os erros. Você esperou que eu deixe você governar minha vida até o final do tempo? Não, irmã. Você teve que vir desde a nossa última noite. É isso mesmo, querida? Se não fosse para mim, você nunca terá sobrevido tão longa. Lembra? Eles tentaram separar-nos, mas eu refusava. Eu escolhi essa vida e trouxe-la para que nós pudéssemos ficar juntos. Obviamente, você esqueceu. Bom, agora eu vou de azul de novo. Se vocês duas quiserem continuar a existir, vão ter que conviver uma com a outra. E esse é o fato para você salvar as duas, porque uma depende da outra. Vamos lá. Ela é um fã de controle. As pessoas, as coisas, as emoções. Se ela não consegue controlar algo, ela se enxerga. E você é um animal wild. Você vai se enxergar contra qualquer coisa que vai te levar para a noite. Então, vocês duas estão trabalhando uma contra a outra. Juntas, vocês teriam muita força. Eu não acho que isso é possível. Como eu poderia pensar em confiar ela de novo? Confiar em mim? Quem poderia confiar em você depois do que aconteceu com o pai de Deus? O pai me amou. Eu era uma boa garota. Eu sempre fiz o que eu me disse. Você sempre o que me amou. Você desobediou ele. Você trouxe os homens de casa quando ele não estava lá. Você era uma garota horrível para ele. Isso é passado. Esqueça. O pai veio para casa um dia e me enxerga para a Therese. Porque eu estava dormindo em sua cama. Não escute a ela. Ela está mentindo. A Therese entrou enquanto ele estava lá. Ela me viu mentindo com ele. E então ela foi para o closet e tirou a sua arma de pesquisa. A gente está parecendo como uma mentira. E tirou a sua mente em todo o lado do chão do chão do chão do chão do chão. Isso é uma mentira. O pai se matou por causa da Jeanette. Ela me fez miserável. Como eu me lembro. Ele morreu com um sorriso no seu rosto. Não importa o que aconteceu. Vocês dois precisam ficar juntos para prosseguir. Por que? Como vai ser esse tempo diferente? Porque eu não acho que você possa... Não acho que você possa viver sem a outra. Vocês dois são loucas. Pensem em como ambos poderiam ser poderosos. Trabalhem-se juntos. Provavelmente não será. Ou em frente se matem. Bom, eu estou entre a unha três. Um. Então vocês deveriam fazer isso devido ao poder que iam conseguir trabalhando juntas. Dois. Dois. Terese não gosta de compartilhar. Jeanette é irresponsável. Ela é indivídua. Um avanço como o meu requer a classe e a distinção. Que é algo que um pigtail face-painting harlot não lê muito bem. Você tem um jeito com palavras, irmã. Você está certo. Eu não sou da mesma classe, não sou eu? Eu quero dizer, os líderes são tão respeitados. Tereza, deixo que Jeanette tenha mais responsabilidade. Jeanette, pare de sabotar seus planos de sua irmã. Tenta algum. Mais responsabilidade. Então ela pode arruinar toda oportunidade que eu lhe dou? Claro. Você é a única que pode segurar permissões de zonamento e mexer as mãos. Eu nunca estaria capaz de manter. Janette, pare de sabotar. Mas eu só faço isso por atenção e por amor. Você faz isso porque você é vindictiva e jealista e você merece. Se você pedir uma entrega e gerenciar esse lugar igualmente, não há necessidade de se matar. Se ela parar de me tratar como criança, se ela parar de se comportar como um adulto racional. Eles duas nunca viveram separadas em nenhum rumo. Vocês realmente não querem mesmo matar uma outra, querem? Eu nunca fiz. Não, eu acho que eu não. Jeanette, se eu fosse que ofereces você igualmente em Santa Monica, você não vai parar de consórter com o Tongue? Eu vou parar de trabalhar contra você, Witham. Mas já tenho ele em meu pocket, não há razão para eu não pagar ele uma pequena visita de uma vez em um tempo. Quando ele pode ser de uso. Isso não é um bom plano. Tem apenas uma coisa mais boa. Eu quero ser em charge de Santa Monica, mas apenas publicamente. Eu quero que você continue de convencer os outros que nossas relações são estranhas. Assim, nós sabemos quem nossos inimigos são. Eu concordo. O que é isso? Uh, ok, salvei as duas. Muito bem. Obrigado a Deus. Adeus, pai de Lumináticos. Obrigado. Por favor, dê a respeito da Santa Monica para o Princese. E se você não tem nada sobre o que aconteceu hoje, ou vamos ter que matá-lo. Caramba, onde que eu vou parar? Poxa, eu já cheguei a sair para fora lá. Bom, é isso aí galera. Galera, se vocês quiserem salvar as duas, é isso aí. Então, eu cheguei a um detalhe a falar que vocês não poderiam fazer a missão da galeria. Mas eu me enganei. É importante sim fazer essa missão para que se você queira salvar as duas. Se você quiser salvar só a Janete ou só a Tereza, basta você não fazer aquela missão. Ou então, você ir lá no diálogo mesmo e ir ajudando ou um ou outra. Ok? Então, nós ficamos por aqui. E vou deixar a linha mesmo de salvar as duas. E vamos ver o que dá mais para frente. Então, eu quero agradecer a todos que estão comendo até aqui. Deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal, se você curtiu o vídeo. E é claro, se você chegou até aqui, é porque eu creio que você curtiu. Então, não esquece não. Deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal. E compartilhe o vídeo galera. Isso só ajuda muito. Ok? Então, valeu. E até o próximo episódio.